Por que que depois das dez da noite Se não atende chamada de vídeo Será que tem alguém aí escondido? A nossa conexão tá falhando já faz tempo Que aqui não chegamos eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando Nosso amor tá oscilando Se o wi-fi tá lento Travando, tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento Travando, tem mais gente Usando e nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Mãos e a joelho pro outro A nossa conexão tá falhando já faz tempo Que aqui não chegamos eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando Nosso amor tá oscilando E se o wi-fi tá lento E se o wi-fi tá lento Travando, tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Se ligou! Se o wi-fi tá lento Travando, tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento Se o wi-fi tá lento Travando, tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Uh, 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 uh Quem é de internet que eu tô falando... Mais forte, mais forte, mais forte! Estilo Wi-Fi! Salendo, gravando, tem mais gente usando Quem é de internet que eu tô falando? Do seu amor eu tô me desligando... Palmas, palmas, palmas! Luan Pereira! Eu quero um barulho bem alto pro Traiaveia! Tchau, tchau, tchau!